Olá galerinha, tudo bem? A gente vai gravar a Roleta Misteriosa! De Slime! É de Slime! É de Slime! É isso aí galerinha! Hoje nós trouxemos aqui tudo repaginado Trouxemos uma Roleta Misteriosa E que ficou muito legal Fabricada por mim e pelo Pedro É! Se você não acompanhou a nossa primeira Roleta Misteriosa Também ficou muito legal Mas foi feito com aplicativo de celular Essa é uma ótima opção para você fazer na sua casa A gente resolveu atraser Porque achou que ia ficar muito mais legal Com uma Roleta em casa A gente colocou um handspinner Você já presteu de atenção que o que gira aqui É um handspinner Olha que sensacional gente Tá muito legal essa Roleta A gente estava muito ansioso para trazer essa Roleta aqui para o canal O que saiu mamãe? No caso aqui no treino saiu o Borax A gente quer muito esse item Afinal de contas O Borax Não saiu o Borax não? E não saiu o sangue verde A mamãe está lá Chegando mal Também temos aqui tudo meio que repaginado E trouxemos alguns itens novos Nós trouxemos o que Pedro? O que é isso aqui? Espuma Puma espuma de barbear Deixar ela mais fofa Trouxemos também esse aqui Que é o que Pedro? A Missanga A Missa de Missanga Trouxemos também as estrelinhas brilhantes Acho que foi isso que nós trouxemos de novidade E agora no nosso cenário Todos os nossos itens são rotuados De maneira bem infantil Que nós temos o que? Liga da Justiça Liga da Justiça Lua Os Vingadores E Hot Wheels Hot Wheels Então essa boleta misteriosa está demais A mamãe falou da Liga da Justiça A regrinha nova agora E a regrinha nova qual é agora Pedro? A regrinha nova a gente vai girar 10 vezes E que já está na minha cara 10 vezes 10 vezes Vamos ver se sai slime Sim Quem foi começar Pedro? Pega papel tesouro Aqui no alto Ganhei Vou começar Vai lá Pedro Gira a roleta Vamos ver quem vai ter sorte Glitter Coringa Qual a cor do glitter que você vai querer? A purpurina Elas estão aqui dentro Glitter da LOL Glitter da LOL Glitter LOL Escolhe uma cor aí Assim como você chama Quando você coloca LOL Glitter prata Prata? Deixa a mamãe abrir para você Bem pouquinho Viu Pedro? Vai lá Vira bem pouquinho Tenta aos poucos Muito bem Muito bem Minha vez Pedro começou bem Ele vai ficar purpurinada Vamos ver Borax Já tirei o ativador Para quem não sabe direito Como se faz uma slime Ela precisa de pelo menos O ativador e a cola branca É estrela metalizada Qual a cor da estrela você vai querer? Temos verde Branca Azul Dourada Vermelha E prateada Qual vai ser? Opa Deixa aí Deixa aí Branca Deixa eu abrir O que que é isso? Ui Tchau Opa Acho que eu coloquei Na Só um pouquinho Uhum Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Estrelinha Pronto Vem da mamãe O do Pedro também vai ficar bonita Vai ficar purpurinada Estrelinha Estrelinha Eu não sei se é a cola branca Ou água boricada Produção Olha aí O de baixo aqui Cola branca Já tenho então Os dois ingredientes principais Eu tenho o ativador E tenho cola branca Então Mas tudo é possível Porque são dez rodadas E eu posso tirar várias vezes A mesma coisa O que pode dar tudo errado No final Vai lá Pedro Roda aí Opa 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 Saiu a carinha do Pedro Barrageira Caiu pra cá ou pra lá Pra cá Pra cá Caiu cola transparente É Cola do Hot Wheels Vamos abrir aqui Cola do Hot Wheels Vai lá filho Já tem já uma colinha Tem que dar uma espremidinha Uhum Meu Deus Ui Agora já tem cola do Pedro Tá ficando purpurinada Com estrelinhas Eu não tô vendo Vamos pra minha Opa Minha terceira girada Perdão Meu Coisa Gente os meus Só caem no meio Meu carro pra baixo Não caiu pra cima Tá no meio Vou de novo então Tinta azul Ai que legal Peguei essa azul clara Azul clara e azul escura Vou pegar azul clara Ali não diz qual é Vou colocar E vou mostrar pra vocês Gente Essa coisa aqui Dessa Dessa cola transparente Vê os dedos Ela tá meio esquisita Olha como tá ficando bonita E a minha tá meio esquisita Ela ainda não ativou muito não Tem que dar umas sacolejadas aqui Mas sacolejando bastante Acho que vai Glitter vermelho filho Glitter vermelho Aqui ó Vai ficar bem purpurinada mesmo Já que sei Vou colocar um pouquinho de nada Agora é a quarta girada né Coringa Acho que eu vou botar mais borax Porque eu tô achando Que tá meio pouco Ah não Sabe o que eu vou fazer Eu vou botar espuma de barbear Gente Quando cai coringa A gente fica meio assim né Que a gente quer Que é tanta coisa Eu quero brilho Mas eu acho que espuma de barbear Vai deixar ela fofa Vai ser essa que eu vou escolher É a minha quinta girada né Ela faltam cinco Dá pra tirar um três Ficou legal Eu vou mostrar pra vocês Olha gente Olha Mas cadê a cor? Cadê a cor? Aqui ó Azul Olha gente Como tá linda Votem nos comentários Qual a slime que vocês gostaram Vão gostar mais no final do vídeo Deixa eu ver Se vai ser o da mamãe ou do Pedro Hashtag Pedro ou hashtag mamãe Gira aí Pedro E agora? Caiu pra lá ou pra cá? Pra cá Caiu pra cá? No meio? Produção disse que no meio Gira aí de novo Vai Cola branca Cola branca Que o Pedro ensinou Volta lá filho Mas essa aí é uma cola dos parentes Sim Esse tupo é pesado né filho Deixa o mamãe te ajudar Mamãe pode me ajudar a ficar mais Tá bom Agora foi Tá bom o que? Agora foi Sexta girada Não é isso? A minha vai ficar meio legal Cola branca Novamente Cola branca Novamente Tá ficando legal Cola branca Novamente Gente Essa cola tá meio dura Tá ficando filho Tá ficando Meu Do Pedro Tá ficando meio Não tem nem tinta Mas tá ficando avermelhada Por causa do glitter Ah filho Olha Olha como é que a minha tá Gente Olha como é que tá legal Mas gente Olha a minha Tá grudando Olha o Pedro Do Pedro Tá ficando muito legal Também gente Vai lá filha Gira lá Nossa Olha isso Tá demais essa Tá linda Vai Opa De novo É espuma de bameira? Coringa? Foi coringa Pedro Escolha o que você quer Você pode escolher Qualquer um Acho que é borax Não é filho Que tá faltando no seu Falta ativador Lembra? Ativador Ativador Você quer borax ou bicarbonato? Ativador Então os dois são Vai o de borax Vamos de borax Mamãe vai ajudar Ele vai escolher o borax Peraí que tem que ser mais aqui Vai agora Agora mexe aí um pouquinho Segundo o potinho mexe Veja mamãe Tá grudando E é muito Espuma de babiar ou miçanga? Espuma de babiar? Espuma de babiar de novo Vai ficar Legal isso aqui Ai gente Não tem como sair pouquinho Eu vou sempre sair um trecão Ó Tenho medo dela estar boa E desandar gente Vai lá filho Sua vez Nossa Tá ficando linda As duas vão dar certo Sabão líquido Pedro Agora vai ter cheiro Agora vai ter cheiro Do Pedro também Coloca duas Acho que o meu foi Não foi? Eu já nem sei Uma gotada Eu disse duas gotadas Mas foi uma gotada Com o valor de duas gotadas Entendeu? Você não tá entendendo As minhas gotadas É mesmo Eu tô entendendo Bora Que cheiro gostoso O cheiro tá bom Produção A gente já foi quantas vezes? Produção Oito vezes Agora é a vez do Pedro E a nona vez do Pedro É isso? Então filho Faltam duas vezes pra você A gente já conseguiu tudo Agora a gente só quer Fazer ficar melhor Foi mala branca ou borax? De cima ou de baixo? De cima Então foi borax Mais um pouquinho filho Deixa eu colocar Tem que virar pra lá Foi? É só uma borrifadinha Tá bom? Que assim é assunto melhor Vai lá Só botam duas pra mamãe E olha como tá ficando a minha slime E aí agora? Glitter? Foi glitter, coriga? Vai ter cor Vai ter cor Vai ter brilho Mamãe, que se rolou? Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar o glitter da LOL azul Porque a minha slime tá azul Mãe, deixa eu colocar Então isso aqui vai ficar Filho Mamãe Vai ficar com poder Mamãe Oi Vai ter poder Se você colocar azul Ninguém vai enxergar Vai sim, gente Já saiu já tudo Já não pode Vai lá filho Gira a sua última girada E vamos ver O que você vai colocar mais aí Agora eu quero só esse daqui Então vamos ver Então torce 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 Foi quase aquilo Foi Missanga Verde Missanga Verde Filho Tá aqui, ó Quer ajuda? Vamos virar um pouquinho Pra não cair muito Deixa eu te ajudar Tá bom Ajudei Agora a última da mamãe E vamos ver Ah, eu acho que eu também queria Eu queria um pai Tem uma estrelinha Uma estrelinha Cria estrelinha Torce Torce Estrelinha 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 Bora de novo, gente Bora Gente, nunca vai parar de sair Bora Sai o bórax Sai o bórax Já Então acabou Então acabou Vamos ver Vamos agora botar a mão na massa Vamos botar a mão na massa, filho E ver qual vai ser a slime mais bonita Pra vocês votarem aí nos comentários Ai, ela ficou linda Se vocês acharam que foi a slime da mamãe Que ficou mais legal Vocês coloquem em hashtag mamãe Neste, 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 filho Se vocês acharam que foi a do Pedro Vocês coloquem aí nos comentários Hashtag Pedro Tem que mexer bastante, filho Pra poder dar liga Porque ela ainda tá meio molenga Mas já, já Ela Ela vai Olha, gente Ui, ela ficou muito legal Mas a minha cai Eu adorei Vai, mexe bastante Ó, tá começando Tá começando A do Pedro não levou tinta Mas o glitter Fez ficar um rosa clarinho Foi um glitter vermelho Não foi isso que caiu E fez ficar Meio rosadinho Ficou lindo Então ficou uma rola azul e rosa Eu fiquei com o azul de menininho Todo mundo se casou de menininho E o Pedro ficou com a rosa da mamãe De menininha Olha que legal Tá misturando tudo Gente, ficou muito legal isso aqui Votem aí nos comentários então Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha Se inscreve no canal Se inscreve no canal E eu com a minha slime A slime da mamãe Nossa, meu Deus Olha isso daí Gente, ela ficou demais Eu fiquei muito Ó Mua 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 Obrigado.